Sabe quando você possui um problema que a medicina tradicional não resolve? Turmalina agora conta com um consultório de terapias alternativas e medicina holística. Tratamento das doenças clínicas e terapêuticas com plantas medicinais in natura e também manipuladas em laboratório. Ansiedade e depressão tem cura. Rua Hélio Maciel 209, próximo à Igreja do Rosário. Responsável técnico José Alves Bastos. Faça uma visita.